E aí pessoal, o último Sobrelevent aqui, cara, queria avisar pra vocês que saiu a nossa promessa de tempos, dois anos que eu tô querendo criar um servidor, agora saiu. Acabou de iniciar hoje, vai ser um servidor quad, o que é um servidor quad? Você pode fazer grupos com no máximo quatro pessoas, tá? Vai ter regras pra ser cumpridas, o Discord está aqui na descrição do servidor também, você pode acessar, pode jogar com seu clã, vai ser um servidor sem abuser, que tem poucos aqui no Brasil, não tem nenhum servidor brasileiro assim que a gente possa jogar tranquilamente, sem abuser, né cara? Não tem como fazer com ping BR, tá? Pra ser tipo 40, 50 de ping, é uma host gringa, pra evitar ataque DDOS, é um servidor bom, vai poder jogar com tranquilidade lá. Eu vou fazer uma série aqui no canal de vida DDM, o que que vai ser? Eu vou entrar no servidor invisível, vou acompanhar os jogadores que estiverem lá, vou seguir vocês no servidor, vou acompanhar raids, construção. Se você tem um canal no YouTube, faz uma placa do canal, põe na sua base, porque quando eu for ver a base que você tá fazendo, eu vou divulgar teu canal também. Espero que vocês gostem, esse aqui é um vídeo direcionado aos inscritos que tem o Rust e vão acessar jogar no servidor. É um servidor Vanilla, vai estar na aba Comunidade, tá? Você pode digitar só último aqui na busca, vai achar aqui o servidor, o IP pra conectar também vai estar aqui na descrição, tá? Vamos acessar o server, o server é esse aqui, ó. Último Sobrevivente YouTube, o que ficou aqui do lado que é de Quad, não coube todo o nome do servidor. O wipe será semanal, todos os sábados, às 14 horas, vai ter o wipe, tá? Como é que eu vou explicar pra vocês? O wipe de BP, o que é BP é tudo que você aprendeu no servidor. Isso vai ser o wipe a cada 14 dias, ok? E o wipe semanal de mapa, show? Então você sabe que essa semana tá sendo um full wipe, ninguém sabe nada. Vai ter que entrar, buscar as coisas, buscar o BP, aprender. Semana que vem, wipe só de mapa, tudo que você aprendeu vai permanecer no teu aprendido, no teu histórico. E daí na outra semana, o wipe de BP, tudo se apaga, tá? Serão todos os sábados, beleza galera? Aqui tá 4 mil o tamanho do mapa e 4 players que é o grupo máximo. Vamos entrar aqui no servidor. Lembrando que esse vai ser, como é que eu vou explicar pra vocês, um... É um projeto que eu sempre quis fazer pros meus inscritos aqui do canal jogarem, tá? É uma coisa que eu sempre desejei, galera. Um servidor não é barato. Esse é outro ponto que eu quero conversar com vocês aqui agora. Esse servidor aqui vai custar 150 dólares por mês. É caro, caríssimo na cotação atual que tá. Vai ter donates, aqui embaixo também tem um link de doação. Tem que ser em dólar, tá? Porque eu pago o servidor em dólar. Então é necessário que você utilize Paypal ou um cartão de crédito internacional, ok? Eu peço pra quem puder me contribuir com 5 dólares pra ajudar a pagar o servidor, tá? Porque 150 dólares é caríssimo. Então pra você que vai querer jogar, eu peço a tua contribuição se você puder ajudar com 5 dólares. Esse 5 dólares vai te dar acesso a não ter fila, caso o servidor venha lotar. Não vai ter nenhum benefício. O único benefício que vai ter é não ter acesso à fila. E você vai aparecer nos salves da descrição do vídeo no final. Teu link de canal do YouTube vai tá na minha descrição também. De todos os vídeos, se você contribuir com 5 dólares. É somente para ajudar a pagar o servidor. É só isso que eu peço a vocês. Quem puder contribuir vai ser da hora, tá? Vai ser da hora, galera. Vai ser muito, muito da hora. Eu tô com esses comandos aqui porque eu sou ADM, tá? Tá aparecendo aqui na tela, aqui ó. Aqui tudo é porque eu tô ADM do servidor. No caso eu posso voar, etc. Aqui a gente vai fazer um comando chamado Vanish. Pronto. Tem um fantasminho aqui. Estamos invisível. É assim que se funciona um ADM. Aqui temos o primeiro player. Quem é este? Ei, boy! Ei! Ei! Oh! Ei! Oh! Não tem mic. E aí, LCS? Tá me ouvindo aí, caramba? Não está me ouvindo? Você não tem headset, LCS? Pode estar jogando, ouvindo Lady Gaga, né? Está aqui o nosso primeiro player no servidor. Hum, ainda que tem mais. Aqui ainda ninguém divulgou, cara. Esse aqui é só quem veio na lista. Lá na frente, o que é esse número B? Alguma coisa, cara. Isso ali será B? 1000? 2017? Isso ali não sei o que é. Eu acho que, por enquanto, ainda só tem ele. Ah, tá. Eu tenho que estar perto, cara. Fiquei que eu poderia ver. Vamos ter que dar mais uma voada aqui no mapa. Este aqui é o mapa do servidor. A gente vai dar... Está dando mais um... Meio que um tour. O chat está aqui ativado. Eu vou começar uma live agora, tá? Você que está aí no YouTube. Vem para a live da NimoTV. Você que quer jogar. Vem com o seu clã. Quatro pessoas, tá, galera? Vai ser um prazer receber você no meu servidor. Vai ser um servidor que não vai ter abuser. Eu vou gravar você. Vou gravar vocês construindo a base. Vou gravar vocês raidando. Vou gravar vocês trocando PVP. Vai ser um projeto que eu quis há muito tempo fazer, galera. Há muito tempo eu quis fazer esse projeto, cara. Tive de ligar minha cadeira RBB. Deixa eu ligar aqui com o controlinho. Ligou? Ah, não. Tirei da tomada, peraí, galera. Ea, tinha esquecido de ligar nossa cadeira. Esse vídeo aqui não vai ter edição. Ele vai ser subido puro para o YouTube, tá? Muito da hora, galera. Vou esperar vocês entrarem. Eu vou estar em live agora, tá? Você que... Você que... Aqui tem mais um player. Tem um player. What? Ah, tá aqui, ó. Quem é esse aqui? Bob Lee. Mais um player startando aqui, hein. Aí, ó. Aí sim. Então é isso aí, galera. Aguardo vocês. Venho jogar no meu servidor. Vai ser um prazer receber vocês aqui, tá? Lembrando, tá tudo na descrição. IP. Nome de servidor. Tudo aqui, tá? Aguardo vocês, galera. Vai ser um prazer receber vocês aqui. É um projeto que eu queria ter feito há muito tempo. Quando lançar o Rust também para console, vamos expandir também um servidor para console, tá? Então aguardo vocês aqui, galera, para a gente ver as tretas. Vamos acompanhar tudo aí os PVP, as coisas que vai acontecer. Aguardo vocês.